chega pra cá minha gente para mais uma dica maravilhosa tá gente presta atenção se você tiver um enxerto tá o enxerto ainda é pequeno e aí nascer em duas galhas desse jeito a gente duas galhas do da parte do cavalo tá que a parte da parte de baixo da planta né do caldex porque o enxerto daqui pra cima o enxerto daqui pra cima então se nascer galhas daqui pra baixo que é da parte do do caldex então precisa fazer essa retirada dessa galha dessas galhas entendeu gente é isso que eu vou fazer ó vou retirar vou retirar por qual motivo para que ele tenha mais força que ele cresça que o enxerto fique bonito que ele cresça que dê flores então se deixar essas galhas em baixo vai terminar atrapalhando o crescimento da roupa da flor da flor e dava do do enxerto tá gente então olha pontinho desse jeito fazemos a retirada e aí ela vai ficar mais bonita da gente aqui é já se deve ver plantas aproveita e segue a gente aí para mais sure yeah e aí e aí e aí e aí e aí .